Então, bora pro assunto que hoje a conversa é da realidade de todos nós, todas nós mães, todos nós pais. Quem nunca sentiu aquela culpinha lá por algo que fez ou algo que deixou de fazer pelo seu filho? Gente, isso é uma coisa que eu passo praticamente todos os dias. Eu vou falar por mim e eu tenho certeza que conforme eu for contando o meu relato, a minha história, você vai se encontrando aí na sua realidade também. Muitas vezes eu me peguei pensando, por que que eu não fiz tal coisa antes com a Vicky? Por que que eu não descobri tal equipamento antes com a Vicky? Olha quanta diferença tá fazendo na vida dela agora. E isso corrói, me corrói por dentro, saber que eu poderia ter feito algo por ela antes e que faria total diferença lá pra frente. Mas vocês acham que esse sentimento eu tenho só com respeito a Vicky? Com respeito a Nalu, até mais talvez. Porque eu fico me pensando que às vezes eu poderia ter estimulado mais, poderia ter feito mais por ela, que ela poderia ter um progresso maior dentro da rotina, do desenrolar, do desenvolvimento dela. E mesmo assim, eu fico me culpando. Gente, como é difícil isso, né? Fala pra mim, como é difícil. Vou falar um pouco sobre as culpas que eu sinto com a Vicky e depois eu vou fazer um apanhado geral sobre as culpas que eu sinto, que eu carrego com a Ana Luíza. Aguarda aí, vem bastante história boa. Vou começar do começo com a Vicky, né? Lá quando ela era bem pequenininha, recém-nascida. E todos os dias eu me cobrava muito de coisas que eu tinha que fazer com ela, né? Colocar de bruxo pra melhorar o controle de pescoço, fazer estimulação visual, fazer todas as coisas que eu acreditava que seriam boas pra ela, pra auxiliar no desenvolvimento dela, pra tentar chegar aos marcos que a gente tem, os marcos do desenvolvimento. E se tinha um dia que eu tava apurada, que eu não conseguia fazer, a hora que eu ia dormir eu ficava com um peso na consciência tão grande. Hoje eu tinha que ter colocado a Vicky de bruxo por tantos minutos e eu não coloquei. Hoje eu tinha que ter feito estimulação visual com ela tal, tal, tal horário e eu não fiz. Aí ela cresceu um pouquinho. Ah, eu tenho que estimular ela a rolar. Ah, eu tenho que estimular ela a ficar na posição de gatas. Ah, eu tenho que estimular ela a ficar, fazer o treino do sentadinho. Ah, eu tenho que fazer a comida sempre fresquinha pra ela, todos os dias. Nem sempre eu conseguia. E isso era bem raro de acontecer. Geralmente eu fazia a comidinha dela e congelava as porções, porque era a forma que eu encontrava de conseguir alimentá-la bem e ter tempo pra fazer todas as outras coisas, todas as atividades que a mim eram atribuídas. Mas eu sempre me culpava, assim, em algum ponto eu não conseguia fazer da forma como eu idealizava que deveria ser feito. E aí a Vicky cresceu mais, já tava começando a colocá-la em pé. E se tinha aquele dia que eu não conseguia colocar ela durante os 60 minutos mínimos, durante o dia em pé, eu ficava me culpando demais. Isso é só a parte que eu tô falando pra vocês, a parte motora. Fora tratamentos e outras coisas que a gente foi descobrindo conforme ela foi crescendo, que eu pensava, ah, e se eu tivesse dado início ao tratamento X no período tal que eu acreditei que seria, acredito que seria melhor. E aí eu paro e essa culpa vai ficando tão grande, vai ficando um fardo tão pesado que eu começo a não conseguir mais lidar com ela. E isso pode me prejudicar, psicologicamente falando. E aí, em meio a tudo isso, a Ana Luísa nasce. Todo mundo sabe que essa fase do puerpério é uma fase muito difícil, né? O recém-nascido demanda demais da mãe, são noites mal dormidas, é uma mamada que às vezes não é suficiente, a amamentação em si já é muito pesada, já é muito difícil. E eu ficava me culpando. Se eu for fazer exercícios com a Vicky, eu não dou atenção pra Ana Lu. Se eu for ficar com a Ana Lu, eu não dou atenção pra Vicky. E minha mãe, meu marido, minha sogra, às vezes não conseguiam fazer exatamente como deveria ser feito os exercícios dela. E eu ficava me culpando de estar negligenciando uma a despeito de outra e vice-versa. Gente, como é difícil lidar com essa culpa. Mas beleza, Thalita, tudo isso aí que você tá falando é o que eu passo, é o que eu convivo com essa culpa, né? Já sou mãe há sei lá quantos anos, meus filhos estão crescidos, casados e eu ainda sinto culpa a determinadas situações com eles. O que que você quer dizer com tudo isso? Pois é, presta atenção que eu vou te falar. Sim, é natural, é natural da mãe, é natural do ser humano jogar sobre si todas as responsabilidades que giram em torno dos seus filhos mesmo que eles já estejam grandes e adultos, sabia? A minha mãe até hoje se sente responsável por determinadas situações da minha vida. Já sou casada, já tenho filhos e ainda assim, em determinadas situações, ela se sente responsável. Mas por quê? Pensa comigo, aquele ser que tá ali na sua frente, seja bebê, seja criança, seja adulto, saiu de você. Durante vários anos da sua vida, a sua mãe se dedicou 100% a você. E é natural esse sentimento de posse, esse sentimento de que eu posso fazer por você. Só que o problema é que nós mães devemos estar bem, física e psicologicamente. Mesmo que isso pareça impossível na maioria das vezes. Mas é somente dessa forma que a gente vai conseguir educar, que a gente vai conseguir criar seres humanos fortes. A gente tem que auxiliar os nossos filhos a terem discernimento nas mais variadas situações da vida. A saberem usar as suas emoções para o positivo e não para o negativo. E muitas vezes ficarmos carregando essa culpa, achando que a gente não dá conta das coisas e não vamos dar mesmo. A gente nunca vai dar conta de tudo. Sempre algo vai ter que ficar para trás. Porque senão a gente não vai sobreviver. Então, por mais que a gente conviva constantemente com esse sentimento de culpa, nós temos que nos blindar. Porque esse sentimento não pode nos prender. A gente tem que estar bem emocionalmente, a gente tem que estar bem fisicamente, para termos condições de educarmos seres humanos fortes. Seres humanos que consigam se autorregular emocionalmente. Porque se a gente não conseguir fazer isso, como que nós vamos ensinar os nossos filhos a fazer? Então, se tem um conselho que eu posso dar para você, mãe que está me assistindo, é você é a melhor mãe do mundo para o seu filho. Não existe outra mãe melhor a não ser você. Mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, todos nós erramos. Mas você é a melhor mãe para o seu filho. Pode ter certeza que aquele dia que você acha que tudo deu errado, que a sua casa está toda bagunçada, que você não deu conta de fazer nem metade daquilo que você tinha se programado para fazer nesse dia, mas você vai olhar para a sua criança, ela vai estar limpinha, cheirosa, com a barriguinha cheia, muito feliz, brincando com você. E isso é o que importa. E eu estou falando isso para mim também. Porque existem muitos dias que eu olho e falo, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Mas eu olho para as minhas filhas e elas estão sorrindo para mim. É isso que importa. Espero que o nosso recadinho de hoje aqui tenha tocado diretamente no seu coração. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar um pouco a respeito da nossa vida materna, do nosso dia a dia, das nossas correrias de sempre. Eu fico sempre muito feliz por poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco de tudo que é essa questão da maternidade atípica e também maternidade típica. Porque eu sei que muitas famílias vivem essas duas realidades, como é com a gente aqui em casa. O assunto que eu quero falar com vocês hoje, eu acredito que seja do conhecimento de 100% das mães que nos assistem aqui e dos pais também, né? Mas eu acredito que seja um pouco mais das mães. Culpa materna. Quem nunca sentiu que atire a primeira pedra? Bora lá conversar sobre isso? Mas antes da gente começar esse papo gostoso e chatinho ao mesmo tempo, quero convidar vocês, para quem ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito na divulgação dos nossos conteúdos. Também ativar aqui, ó, os sininhos para não perder nada. Curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo aquilo que vocês sempre fazem de melhor. Isso ajuda bastante para que a gente continue sempre trazendo muitos conteúdos bons aqui para vocês. Também para ter mais visibilidade aqui o canal da Fisio Vital, tá bom? Não poderia deixar de convidá-los para nos seguir lá nas nossas redes. O perfil do Instagram da Fisio Vital é E o meu perfil é Lá a gente mostra de tudo, um pouco. Eu tenho certeza que vocês vão adorar estar lá conosco todos os dias.